Fala pessoal, estamos prontos para mais um vídeo, hoje vamos falar sobre o monitor curvo mais barato do mercado, que é o Samsung CF390, esse modelo 24 polegadas. É isso aí, bora com a vinheta! Então pessoal, antes de começar o vídeo, vou pedir para vocês já deixar o like, aquele likezinho maroto, se inscreve no canal, dúvidas, deixe no comentário. Esse monitor em questão, ele é muito bom, ele é curvo, 24 polegadas, eu já possuía um monitor da Samsung, esse também é da Samsung, eu estava procurando já um monitor um pouquinho maior, o antes que eu tinha é de 22 polegadas, esse de 24, não foi só isso que me fez trocar, a qualidade da imagem também me fez trocar, porque esse tem um monitor LED IPS, que é diferenciado, o outro apenas era LED LCD, o monitor IPS ele te dá uma qualidade de imagem muito melhor, preto é mais preto, os tons são mais destacados. Entre os monitores de 24 polegadas que eu encontrei no mercado, esse se destacou, porque ele não era plano, ele era curvo, isso te dá uma imersão bem maior na tela, quando você está para jogar, para trabalhar, em si, para tudo. Ele tem FreeSync, ou seja, esse FreeSync é uma tecnologia para quem tem placas de vídeos da AMD, mas, se eu não me engano, ele aceita a tecnologia de modo gamer, o G-Sync também, da NVIDIA. O que é essa tecnologia? Ele não gera aqueles frames errados na tela, ele fica mais uniforme. O ângulo de visão dele é de 178 graus, como ele é curvo, a proporção de tela dele é 16 por 9, a resolução dele é 1920 por 1080, ou seja, ele é Full HD. Ele tem também o Game Mode, que é um modo gamer ali, que ele dá uma melhoria na qualidade das cores quando está jogando, e o tempo de resposta é 4000 segundos. Isso ajuda bastante quando está no meio de um jogo, jogando lá o Counter-Strike, ou algum jogo que depende de movimentos rápidos. Tem interface HDMI, VGA e tem entrada para fones de ouvido. Ah, mas Giba, esse monitor sai som? Não, ele não sai som. Ele tem uma entrada de fone de ouvido para ter uma extensão ali, ele consegue controlar o volume e tal, mas ele... Esse fone de ouvido é somente para tu plugar o teu fone, né? Para tu não puxar um cabo até o teu notebook, ou até a tua máquina atrás. Então, acaba usando bastante. Ele também tem bordes super finas, o que ajuda, caso você queira juntar dois monitores, como ele é curvo e juntando dois monitores, a visão deve ficar ótima, né? Ele tem um suporte fixo embaixo, como vocês podem ver no vídeo, ele não se movimenta para cima e para baixo, ele só tem aquele movimento do ângulo de inclinação somente, mas isso é uma questão que pode talvez trocar o suporte atrás. Ele tem um suporte VESA, que é aquele suporte para tu encaixar na parede, ou tu encaixar num suporte de monitor, alguma coisa diferente. A minha experiência com ele até agora está sendo ótima, eu já estou usando ele há umas três semanas, e realmente, comparado com o monitor que eu tinha anteriormente, que também é do Samsung, o preto é bem mais preto. Como ele usa o tipo de monitor IPS, o anterior era LCD, a diferenciação de preto é absurda. O monitor antigo que eu tinha, o preto parecia bem acinzentado. Esse aí não, esse realmente é preto. A qualidade do painel LCD da Samsung, acho que bastante pessoas já conhecem. Eu, em casa, possuo uma TV da Samsung também, e a qualidade é ótima. Pelo que eu pesquisei no mercado, o monitor escurvo, disponíveis à venda, esse monitor é o que possui o melhor custo-benefício, pelo preço, em relação aos concorrentes, pelo tempo de resposta, que para games é muito bom. Ele possui dois tamanhos diferentes, o de 24, que é o em questão que eu comprei, e o de 27. Porém, eu preferi o de 24, porque o tamanho para mim estava excelente. O de 27, para mim, ia ficar, acho que, um pouco grande. O painel dele também é fosco, o que é bom, porque ele não gera tanto reflexo de luz no teu monitor. Em geral, é isso. Esse monitor, ele te dá uma ótima imersão também. Bom, como nem tudo são flores, uma parte que eu não gostei muito desse monitor é a questão de ele vir com uma fontezinha externa. Tem vantagem e desvantagem de ter essa fonte externa, né? A vantagem é que, se isso aqui queimar, que pode acontecer em uma trovada ou algo do tipo, você somente troca a fonte. A desvantagem é que é mais uma coisa para você ficar jogado em cima da mesa, é mais um cabo saindo de trás do monitor. Então, pessoal, esse era o vídeo. Vou deixar alguns vídeos sugeridos aqui nos cards. Se você quer ver algum produto aqui no canal, deixe nos comentários, que a gente vai tentar trazer aí para você. Valeu, pessoal. Até a próxima.